Taubaté confirma a primeira morte por Covid-19 na região. Caso é considerado importado, já que idoso de 67 anos era morador da capital. Jacareí também confirma o primeiro diagnóstico e sobe para 16 o número de pacientes infectados pelo novo coronavírus no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Ilha Bela registra a primeira morte por dengue na cidade. O paciente estava na 38ª semana de gestação. Parto de emergência foi realizado e bebê é transferido para um hospital do Vale do Paraíba. Caminhoneiros que seguem rodando apesar da quarentena contam com a solidariedade dos colegas para não ficar sem comer na beira da estrada. E na corrente do bem, a união que faz a força. Em Tremembé, fisioterapeuta evita prejuízo de aposentado que não estava conseguindo vender a produção de hortaliças durante a quarentena. Quinta-feira, 26 de março, seja bem-vindo ao Bande Cidade, segunda edição, ao vivo pela TV e também pela fanpage da TV Bande Vale no Facebook. O Bande Cidade começa com a confirmação de mais um caso de Covid-19 aqui na região. Jacareí tem o primeiro diagnóstico da doença na cidade. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Rafael Olímpio. Oi, Rafa, muito boa noite. Oi, Rafa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Trata-se de um homem de 56 anos que realizou um exame em um laboratório particular de São José dos Campos no último dia 17 de março e esse primeiro resultado, então, deu positivo. A diretoria de vigilância à saúde de Jacareí solicitou um laudo completo e também a contraprova, né, que vieram da Secretaria Estadual de Saúde no início da tarde de hoje, confirmando aí, validando essa informação do primeiro caso positivo na cidade. A informação é de que esse paciente teria participado de um evento dias antes na capital paulista com aglomeração de pessoas. De acordo com a prefeitura, o homem, ele está em casa respeitando a orientação do isolamento social, recebendo o tratamento médico, né, os atendimentos médicos em casa e apresenta sintomas leves. É importante lembrar, Rose, que neste momento o Jacareí contabiliza 27 casos suspeitos. E o interessante, né, e o curioso é que a faixa etária que predomina é de 30 a 45 anos com 9 casos e também os pacientes acima de 45 anos com outro 9 casos. Então, por mais que a gente fale que a população de risco e a população idosa de contrair a doença para apresentar os sintomas mais severos, a gente tem sim alguns dados apresentando que a população de outras faixas etárias também estão suscetíveis a adquirir, a receber, né, a contrair esse vírus. A Secretaria Municipal de Saúde de Jacareí, através do setor de Vigilância à Saúde, está organizando equipes que estão percorrendo a cidade, né, orientando os comércios que ainda resistem a esse decreto municipal de permanecer em quarentena para que eles fechem as portas e que a população também permaneça em casa até o dia 7 de abril para evitar aí, né, a proliferação do vírus dessa campanha de enfrentamento à Covid-19 aqui na região. Rose, eu volto com você. Tá certo, Rafa, muito obrigada pelas informações. Detalhe, é importante mesmo, para que as pessoas fiquem em casa, né, a gente tem que receber aí, seguir a risca, a orientação das autoridades em saúde, já que a gente ainda tem aí a confirmação, então, da importância do isolamento social como uma medida preventiva antecipando aí para que essa epidemia, né, agora uma pandemia aí de coronavírus, fique ainda maior aqui no país, a gente vê aí os números aumentando a cada dia. E a Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou hoje a primeira morte por Covid-19 aqui na região. As informações, quem traz para a gente é a repórter Sandra Riva. O paciente de 67 anos, morador de São Paulo, chegou aqui na cidade no dia 19 para visitar a família, acabou sendo internado com sintomas de coronavírus no dia 21 aqui na rede hospitalar da cidade de Taubaté. Agora, quem tem as informações completas para a gente é a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Evelyn Alves. Evelyn, conta para a gente, então, como é que vai ser contabilizado este caso que é importado, né? Esse caso é considerado importado por ele ser residente de São Paulo. Então, foi um óbito ocorrido em Taubaté, porém, contabilizado no boletim de São Paulo por ele ser residente de lá. Explica para a gente, né, ele já tinha realmente uma doença pré-existente. Ele veio já de São Paulo no dia 19 apresentando sintomas gripais. E apenas no dia 21 ele procurou o atendimento. Ele, como comorbidade, o que ele tinha, segundo informações, era hipertensão arterial. Então, ele já veio apresentando sintomas. Dia 21 ele procurou o atendimento e desde então ele permaneceu internado. Entendi. Fala para a gente que já tem um primeiro caso que foi registrado positivo para a Covid-19 e uma mulher, né, aqui em Taubaté. Sim, sim. Tivemos na semana passada esse primeiro caso positivo, também considerado importado, embora ela seja residente de Taubaté, devido ao deslocamento dela para outros países. Por isso, considerado importado. E qual que é a situação de saúde dela? Ela está em isolamento em casa ou está usando a unidade hospitalar? Até a data prevista de isolamento, ela esteve em isolamento, está totalmente estável, sem sinais de agravamento, tanto ela quanto os familiares. Além disso, tem os casos suspeitos que aguardam o exame, né? Alguns já foram descartados. Faz um balanço para a gente, Eve? Nós estamos na data de hoje com 18 casos já com resultados de exames negativos e aguardando resultados de 154 exames coletados. Como é que é feito o teste, né, para coronavírus aqui? Como é que está sendo feito, já que não está disponível para a população inteira, né? Isso é em todo o país. Desde a sexta-feira passada, conforme a orientação do Estado de São Paulo, houve uma mudança no critério para se coletar esse exame. O exame, ele é coletado de pacientes críticos e internados, profissionais de saúde e gestantes. São nesses casos que há a recomendação nesse momento para a coleta do exame. Agora, só vamos reforçar para a população os sintomas. Em que momento é importante procurar uma unidade de saúde? Aqui em Itaubaté, qual unidade procurar primeiro, né? E qual é o momento de ficar em casa? Dá um resumo para a gente sobre essas orientações, por favor, Evelyn. Apresentando sintomas gripais leves, sem desconforto respiratório e febre, ele deve permanecer na sua casa para que ele não se exponha numa aglomeração desnecessária dentro de um pronto atendimento. O que é para ir para um pronto atendimento? Aqueles que apresentam sinais de gripe, sim, mas com agravamento, com febre alta e desconforto respiratório. Aqui em Itaubaté, nós temos a rede privada, que está devidamente preparada para atender aqueles que têm convênio. E também a nossa UPA central, que é o nosso polo de atendimento a sintomáticos respiratórios. Além disso, as pessoas que tiverem dúvidas podem também conversar por telefone para conseguir uma orientação, porque também tem um call center disponibilizado para isso. Sim, desde segunda-feira nós tivemos início ao call center com o telefone 0800 12 000 12. Então, aqueles que têm dúvida podem estar ligando para esse telefone para retirar suas dúvidas. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. E vamos conferir agora um balanço dos diagnósticos do novo coronavírus aqui na região. No total, são 16 diagnósticos confirmados no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. A gente tem os números de algumas cidades aqui na tela para mostrar para você. A gente começa, então, com a cidade de São José dos Campos, onde tem o maior número de casos suspeitos. No total, 120. Esse número representa os pacientes que estão internados em hospitais e também aqueles que estão em isolamento domiciliar. E um detalhe, hein? Desses 120 aí, entre os que estão internados, a maioria está internada em UTI. A cidade tem 11 casos confirmados e nenhuma morte confirmada, mas tem duas mortes suspeitas. Talbaté contabiliza sete casos suspeitos, um caso confirmado e agora uma morte confirmada, como a gente já falou agora há pouco. Jacareí também, que nós já destacamos, tem 27 casos suspeitos e um caso confirmado até o momento. Em Caraguatatuba, no Litoral Norte, são 32 casos suspeitos, 36 em Ubatuba, 11 em São Sebastião, onde tem dois casos confirmados e uma morte suspeita ainda em investigação. E Guaratinguetá contabiliza, então, 10 casos suspeitos até este momento. E o governador do estado, João Dória, anunciou hoje o repasse de mais de 200 milhões de reais para ações de combate ao novo coronavírus em 80 cidades com mais de 100 mil habitantes. O dinheiro poderá ser usado para instalação de centros de referência e hospitais de campanha. Na região serão contempladas as cidades de Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba. Vamos conferir um trecho da entrevista coletiva concedida no início da tarde. O governo do estado de São Paulo vai repassar, a partir do dia 3 de abril, 218 milhões de reais para municípios do estado de São Paulo. São 80 municípios que receberão 218 milhões de reais. A linha de corte é para municípios com mais de 100 mil habitantes para o combate ao coronavírus. O valor será utilizado para essas cidades com população acima de 100 mil habitantes. Na próxima segunda-feira, dia 30, nós vamos anunciar aqui no Palácio dos Bandeirantes o repasse para as cidades com menos de 100 mil habitantes. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Destes, 80 municípios estão sendo atendidos com esta medida a partir de agora. E no próximo bloco do Bande Cidade, gestante diagnosticada com dengue morre em Ilhabela. E ainda, em tempos de quarentena, os cuidados que as pessoas devem ter para evitar os crimes cibernéticos, principalmente durante o trabalho remoto em casa. Hora certa para você? Agora, às 6h56, nós voltamos em instantes.